Vou lixar essas duas aqui, tá bem preta. Beleza. Não sei se vai pegar direito por causa do sol, cara. Vai pegar? Ah, vai pegar. Tá pegando. Pegou. A gente tá usando a mistura, eu tô falando no vídeo aqui, a gente tá usando a mistura que foi pedida, tá? O Osmocoller meia-meia com embulha, tá bom? Aqui, ó. Beleza? 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 Tchau, tchau. 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 E assim que a gente acabar o vídeo, vou chamar o Fábio para ele olhar também, porque talvez o sol está batendo, aí pelo vídeo dá uma diferença, mas eu vou chamar o Fábio também para ele dar o olhar dele. Tchau. Tchau. Isso aí, vamos olhar de longe aqui, quase a gente não vê a diferença. Vou parar o vídeo e vou andar em duas partes.